Música Edson David Moreira Cruz, vulgo careca de 34 anos, foi preso no início da tarde desta terça-feira Suspeito de ter cometido um estupro contra uma menina de 13 anos O crime ocorreu na rua Marcílio Dias, no centro de Manacapuru A família veio comunicar que a jovem de 13 anos havia sido vítima de violência sexual De posse das imagens, porque na rua onde ele aborda tem as imagens de câmara de segurança A equipe de investigação iniciou a busca atrás desse autor Verificamos que ele responde por três procedimentos de estupro Que é dia e noite, eles não param de entrar usando droga, tem um muro furado Eles ficam dentro desse muro aí, dia e noite Quando a gente passa aqui, aparece vagalume debaixo dessas árvores Então, se não é só uma de menor que corre perigo, os adultos também Até porque a rua também é escura, entendeu? Após cometer o ato criminoso, o homem se evadiu do local A menina, na companhia de um familiar, procurou a delegacia de Manacapuru Onde relatou o crime E após o trabalho de investigação, os policiais civis conseguiram identificar o suspeito E realizaram a prisão dele Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável E vai ficar à disposição do Poder Judiciário Volto com você ao estúdio